Vamos lá! Vamos lá! Não! O que é louco? Que de madre? Vámmelo! O que é? O que é agora? Não! Não! Já, já! Ok. Ah! Ah! Traiga, traiga. Vamos ao foot spot. Vamos, 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 vamos. Tomelo. Ahí va el otro, ahí va el otro. Ahí va el otro. Tomelo. Tomelo. No. Tomelo. Uff. O que é isso? Um balão, um balão Não! Estirame, estirame, estirame Não, não, não Não, não